Boa tarde, boa tarde em ritmo de festa, dá uma olhada nesta mesa linda que Silvia Guiral trouxe para nós aprendermos a decorar a nossa festa, você mesmo pode fazer, isso é que é legal e nós começamos entre tantas ideias de Silvia Guiral com essa cestinha cheia de melancias linda e charmosa que é o artesanato de hoje, então você vai aprender a fazer a cestinha, mas eu não quero colocar melancia coloque o docinho que você quiser, a lembrancinha que você quiser, o importante é aprender a fazer e tem uma outra ideia além dessa de Silvia Guiral que eu achei linda e charmosa e você pode levar para a festa que você quiser lembrancinha de 15 anos, de casamento, o que você quiser, mas essa é uma ideia da Denise Emery que traz aí para batizado é uma menininha, põe fitinha cor de rosa, dá esse charme, ela ficou delicada, não ficou? olha que charme, essa pintura, você vai falar, será que eu consigo? consegue, com a Denise Emery ensinando você a fazer, ó, tira de letra e a gente já começa o nosso programa de hoje com esta cestinha linda e charmosa que eu sei tem muita gente de olho, que não é só na cestinha, é na melancia também Silvinha, você tá boa, meu bem? tá ótimo olha que show, eu amei quem não se encanta com uma mesa como essa? pois é, é super fácil de fazer, é uma proposta nova, então são os papéis que você encaixa os furadores eu vou mostrar, e então se torna rápido para você fazer, né? e aí pode ser uma renda extra aí para quem quiser trabalhar com festa, que é um ramo muito bacana e os papéis, ele permite isso, né? você criar em cima das estampas também e piquenique é uma delas, é uma delas e esse tema de piquenique é legal porque você pode trabalhar desde pequenininha até adolescente é um tema que não tem muito, assim, falar, é só para bebê, é só para criança não, ele é um tema bem livre, assim, então você atinge uma faixa etária maior para fazer, né? e as cores também, né? o vermelho que chama atenção, né? é bem bacana, assim bom, e se você quer aprender a fazer, é agora é agora o momento bom, aqui eu primeiro vou mostrar como que funciona e como eu trabalhei ali em alguns elementos porque na festa a gente utiliza bastante tubete, caixinha de acrílico, as garrafinhas que enchem um pouco a mesa aí também, né? não só na parte de papelaria então aqui, essa folha seria a folha principal que é a folha que a gente utiliza para decorar, né? os elementos, né? então, por exemplo, aqui nessa primeira faixa eu tenho a forminha do doce então, eu venho com o furador encaixo aqui isso aqui e aperto aí ela vai sair a forminha do doce que é só dobrar as abinhas e o docinho vai no meio exatamente, aí eu venho aqui pego uma dobradeira vou fazer aqui e passo aqui, olha olha que fácil super fácil aí ali, além de fazer a forminha né? ó, fica a forminha aí eu venho com o docinho e coloco aqui além de fazer a forminha eu fiz também essa caixinha aqui você decorou? eu colei a forminha na tampinha da caixa tá? então, eu usei para forrar a tampinha para fazer um dá mais uma função, né? então, você coloca o docinho e faz o acrílico também que se usa bastante nas festas, né? nas mesas da festa aí também tem aqui para fazer esse daqui a gente pode fazer topper pode fazer a frente de alguma garrafinha então, qual furador que eu utilizo? eu utilizo esse verdinho aqui que ele vai dar certinho deixa eu só diminuir um pouquinho a lateral para ele entrar aqui melhor então, eu venho aqui deixa eu só virar para mim para posicionar então, eu venho aqui dá certinho dá certinho então, ele foi todo desenvolvido para fazer com os furadores inclusive, na mesa tem o potinho com os docinhos onde você coloca o brigadeiro de colher e tem exatamente esse formato exatamente quer dizer, você põe a tampinha já decorando isso aqui nessa garrafinha eu coloquei uma tagzinha olha que também é o furador então, eu vou encaixar aqui para vocês verem aonde a gente vai usar vou colocar aqui olha e dá tá certinho tá certinho agora sim tá? fica o xadrezinho na parte de baixo o desenho fica bem centralizado olha tá? nossa, esses cortadores são maravilhosos eles facilitam a vida e aí, o papel ele tem a distância exata para você vir furar o próximo então, foi todo desenvolvido pensando nisso na praticidade de usar com os furadores e aí, por exemplo aqui esse furador eu utilizo nesse aqui que é o jumbo e aí, eu furo aqui faço o furinho e aí, a gente tem os tubetes olha que se usa bastante na festa também então, ele é o tamanho para você aplicar aqui no tubete para fazer eu tenho um outro aqui assim olha olha que charme nossa, ficou lindo com essa tampa verde ele foi desenvolvido mesmo assim o círculo do tamanho do tubete se você utilizar qualquer um desses furadores aqui que é o extra gigante no papel você também faz aquelas latinhas redondinhas que é os 5 centímetros que ela já vende nesse tamanho então, você vai trabalhar muito mais rápido vai ganhar tempo e você trabalhando mais rápido você consegue fazer mais encomendas e aí, ganha mais dinheiro aquela história, né? de praticidade é renda, né? já pensou você cortar as forminhas do doce já exatamente olha prontinha olha que facilidade você põe o docinho aqui no meio que tem a estampinha que combina já tem o desenho com o tema da festa aqui show é muito legal é pra ganhar dinheiro mesmo é pra cortar na tesoura ninguém merece ninguém merece e aqui eu tenho as outras as outras estampas, né? então aqui eu tenho uma folha maior que é básica e aí ela é xadrez do outro lado as tirinhas, olha pra colocar nos tubetes frutinha esse daqui e também tem a essa daqui o avesso dela são as bandeirinhas que eu utilizei na frente da mesa pra decorar então você pode usar um lado já vem até com um ponto de corte nós vamos mostrar pra você que é uma ideia de você montar realmente a mesa completa agora se você gosta de festas e hoje o tema do Arte Brasil é festa eu tenho uma dica muito legal gente pra você você gosta de scrap decor? você gosta de bom, se você gosta de scrap como a Silvia é apaixonada então você também vai se apaixonar por esse kit que é scrap festa você vai se apaixonar dá uma olhadinha olha quantas peças tem aqui e todas fazem parte do mesmo kit olha só quanta coisa gente tá fazendo sucesso são três tamanhos de bandeja vou até dar uma erguidinha aqui pra você ver aqui olha três tamanhos dá pra você ver elas estão soltas aqui as bandejas são três tamanhos tem ainda um porta bolos tem um porta cupcake que está aqui olha em torre pra você colocar os cupcakes e deixar aí a mesa mais linda um piruliteiro ainda tem o porta doces com um recorte lindo esse é o piruliteiro e o porta doces nós temos aqui do lado todo parecendo uma árvore olha que lindo pra você colocar seus doces e tem um porta cones e porta tubértees então de repente do que você vai fazer de lembrança no seu aniversário você pode usar esse suporte fica tudo bonitinho na mesa ainda tem quatro cachepôs que você está vendo agora uma carruagem linda e charmosa e você ainda tem as oito letras que formam aí o parabéns então kit completo maravilha mas tem mais olha só se você ligar no 0800 205300 ou acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br você ainda recebe neste kit festa nesse scrap festa papéis by Mamico são da Toque Cree tem a qualidade incrível cores variadas são 22 papéis para scrap com estampas sortidas Toque Cree duas fitas adesivas decorativas uma cola para scrap um curso em DVD sobre scrap decor pra você aprender a usar esses papéis e decorar aí as suas peças e tem muito mais dicas e ideias pra inspirar aí sua produção e se você já tem os papéis então você pode consultar o vendedor do vitrine do artesanato olha só é falso do arte Brasil o vendedor do vitrine do artesanato e dizer o seguinte olha eu quero peças em MDF aí você simplesmente monta a sua festa o importante é saber que na vitrine do artesanato você encontra tudo isso 0800 205300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br seu sonho está aqui Silvia podemos voltar daqui a pouquinho? vamos então um copo d'água em intervalo e a gente volta já tenho certeza que você está curtindo tudo isso que está aqui e pensou assim eu quero essa festa para o meu filho para minha filha melhor ainda eu quero fazer esta festa para vender e ganhar dinheiro porque eu amo trabalhar com festas e esta aqui é a oportunidade estes daqui são alguns dos papéis Toque Cria que você transforma em festas mas Toque Cria tem muito mais do que isso Toque Cria é referência no ramo do artesanato e tem como objetivo tornar cada vez mais firme esse propósito de fazer do artesanato uma fonte de renda se você não conhece os produtos Toque Cria faça o seguinte comece dando uma olhadinha nestes que estamos mostrando para você então se a Toque Cria quer tornar cada vez mais completo o mundo das artes manuais é claro que sempre vai buscar novidades para trazer para você como estas que a Silvia Guirau trouxe hoje olha só tem gabarito para killing facilita demais a vida de quem trabalha com isso olha só papel para killing até isso facilitado tudo cortadinho tem também adesivos borda strass com pérola tudo novidade hein gente novas coleções de papéis para scrap e ainda olha quantas cores do Color Plus com gramatura 180 e muitas cores olha só que lindas então está aí alguns dos produtos Toque Cria e para conhecer toda a linha de produtos Toque Cria inclusive saber onde encontrá-los você deve acessar o site toquecri.com.br tá certo e se você logista não tem os produtos Toque Cria aí no seu estabelecimento faça o seguinte entre em contato pelo telefone 0 operadora 11 56816476 e tenha produtos Toque Cria lembrando toquecri.com.br ou para você logista 0 operadora 11 56816476 ok é imperdível produtos Toque Cria não dá para perder essa oportunidade né quantas possibilidades você não fica meio doidinha com tanta novidade que a Toque Cria traz fico fico e a gente quer trabalhar logo com tudo e sempre lança bastante coisa junto né bastante produto junto sem contar a linha que já é sucesso com os portadores e tantos outros materiais que a Toque Cria traz aí para que você confira a qualidade ao seu trabalho minha querida você mostrou deixou a gente assanhada com vontade de fazer festa que bom agora é a cestinha que eu estou desde o começo do programa falando pois é a cestinha vamos fazer aqui eu escolhi um papel verde porque o marrom além dele ser escuro ele ainda é texturizado então não ia dar para ver legal os vincos então eu vou fazer no verde mas é a mesma coisa inclusive a cestinha poderia ter sido verde que ali fica mais rústico e fica mais próximo do natural e contrastou isso mas a gente vai fazer no verde somente para as meninas lá de casa conseguir visualizar o vinco que eu vou fazer tá bom então aqui eu vou pegar a guilhotina e vou cortar no papel no papel cardstock 20 por 20 tá então eu venho aqui posiciono e essa guilhotina também eu toque aqui também acho legal a gente falar isso porque as vezes a pessoa fica procurando as vezes na cidade dela não tem facilita muito a guilhotina né quem puder ter é uma mão na roda vamos dizer assim bom então cortei aqui 20 por 20 tá um quadradinho vou colocar aqui embaixo a guilhotina para abrir espaço essa daqui é uma ferramenta também que a gente já trouxe até no programa é uma base de vinco que é uma ferramenta também para quem trabalha com festa ela é essencial porque facilita muito ganhar tempo né como eu tinha dito antes bom aqui ela tem uma régua extensora que é essa régua aqui ela vai até 22 centímetros para eu fazer as caixinhas no caso da cestinha eu vou utilizar essa régua na diagonal olha ela vai ficar aqui na diagonal então eu vou vincar em 4 polegadas ela tem centímetros e polegadas então eu venho aqui no 4 essa última linha aqui olha eu vou passar a minha vincadora aqui tá passei aqui no 4 depois eu venho mesma ponta do papel no 6 vou fazer o mesmo vinco tá vou fazer isso nas 4 pontas olha olha que rápido mesma coisa super rápido as vezes eu até faço uma marcação nela pra eu não ficar assim 4, 6 4, 6 eu faço 2 pontinhos aí eu sei onde eu tenho que vincar eu posso conversar bater papo e fazer ao mesmo tempo bom aqui fica o vinco tá dessa forma aí eu vou cortar é legal o pessoal fotografar a TV na hora que estiver focalizando olha porque eu preciso cortar olha disso aqui vira isso daqui então eu vou entrar com a tesoura em alguns pontos e cortar tá olha só acho que eu vou colocar assim acho que dá pra ver ótimo então isso daqui esse e esse olha esses 3 da pontinha esse e esse eu vou tirar fora parece um M né se tirar os M das laterais isso 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 olha ó tá na hora que elas vincarem elas vão conseguir visualizar lá em casa aí eu vou vir aqui e vou colar essas duas abas aqui olha isso aqui vai ser o fundo da minha caixa tá que além dela ser a cestinha ela ainda fica forradinha por dentro ainda fica super fofa e aí ela vai ficar dessa forma colada aí nessas duas abas que sobraram aqui o que eu vou fazer eu vou marcar com o lápis diminuindo o que vai ser a minha alcinha da cesta então eu vou cortar aqui olha se eu dobrasse ele direto ia ficar desproporcional então eu diminui tá então eu venho aqui corte você pode cortar com o estilete em casa também se quiser então a parte central seria a alça isso olha é uma peça simples da maneira como a Silvia explica mas mesmo na montagem Silvia não vejo complicação não é super fácil aí eu venho e vinco mais uma vez aqui aqui né se puder passar dobradeira é bom porque aí alisa o papel e não deixa quebrar o papel né aí eu venho aqui olha só eu vou unir essas duas pontas aqui deixa eu só colocar um pedacinho de fita pode ser cola quente também tá gente eu uso essa fita extra forte porque ela é boa e aí eu não tenho perigo de soltar então eu venho aqui colo aqui depois eu venho com a alcinha e colo a frente tá a mesma coisa do outro lado e aí depois eu venho aqui e uno uma com a outra olha que ideia legal e se você olhar nessa até vou virar ao contrário aqui olha que peça lindinha curtiu essa ideia pra festa bom então você vai curtir uma outra ideia mais linda ainda sabe por quê você pode ter uma festa inteira com a facilidade que a vitrine do artesanato oferece pra você um kit scrap festa completo olha só vem três bandejas com tamanhos variados linda toda em MDF já com recorte a laser perfeito tem também o porta bolos lindo tem o porta cupcake que está aqui ao lado você vai fazer uma torre de cupcake fazer muito sucesso ainda tem o porta pirulitos ah Rita Maria mas eu quero pôr mais coisas na minha festa então o porta doces em formato de árvore lindo e charmoso ainda tem pra você fazer muito sucesso tem o porta cones e tubetes que você está vendo aí olha furadinho pra você só encaixar tem quatro cachepôs ainda uma carruagem e oito letras que formam aí o parabéns então não falta nada na sua festa não mas falta pra você decorar os papéis vai mamico que a toque cri com muito carinho é prepara aí pra você e a vitrine do artesanato traz pra que você possa fazer a decoração das suas peças são vinte e dois papéis para scrap com estampas sortidas estampas variadas duas fitas adesivas decorativas ainda tem uma cola para scrap um curso em dvd sobre scrap decor com mais dicas e ideias pra inspirar a sua produção com dicas aí da mamico então basta você ligar no 0800 0800 205 300 ou então acessar a loja virtual vitrine do artesanato ponto com ponto br agora se você já tiver os papéis você pode entrar em contato com o vendedor da vitrine do artesanato saber sobre sobre o MDF que a gente está trazendo aqui que é esse kit festa se você tem o MDF entre em contato pra ter os papéis ou seja a vitrine do artesanato sempre trazendo o melhor do artesanato pra você curtiu? tem mais festa ainda hoje tem ainda mais festa tem festa de batizado Silvia muito obrigada minha querida e já que nós teremos aí festa de batizado com direito a lembrancinha é bom que você saiba que no próximo bloco a gente tem aí a companhia da Denise Emery Denise a gente está indo aí mas só depois do intervalo a gente está indo a gente está indo Legenda Adriana Zanotto